Nós temos uma visão muito falha de Deus. Nossa visão de Deus, primeiro, deveria ser a de um Deus todo amoroso e não todo poderoso. Porque a partir do momento que nós temos liberdade, Deus perdeu a liberdade. Deus não pode fazer tudo o que a gente acha que Ele pode fazer. Quer dizer, nós temos que desconstruir a visão que a maioria das religiões possuem sobre Deus. E Nietzsche, então, tem razão. Ele diz, Deus está morto e nós o matamos. Essa crítica de Nietzsche não diz respeito exatamente a Deus, mas diz respeito à nossa visão de Deus. A visão humana de Deus para Nietzsche é uma visão muito medíocre, de um Deus muito contraditório. E de um Deus que procura nos proteger, sendo que não há proteção. Procura nos dar segurança, sendo que a vida é insegura. É uma visão de Deus que acaba matando Deus. Porque Deus não se sustenta através dessa visão.